Pessoal, hoje a gente está aqui de volta no açude, eu estou com o parceiro Nilton que está ali, a gente estava pescando lá para baixo pessoal, de anzol, e tinha um pessoal aqui colocando as redes de pesca, quando a gente chegamos aqui agora há pouco, tem um negócio ali na água. É o que Nilton, isso aí é um pato é? Ele está enganchado na rede de pesca que o pescador colocou aqui pessoal, o Nilton está tentando tirar ali, quando a gente chegamos aqui ele estava se batendo ali na água, e assim que a gente chegamos aqui a gente viu, e o Nilton está tentando tirar ele ali da rede de pesca, e agora eu vou me aproximar dele ali para me estar mostrando para vocês, e está tentando ajudar também o Nilton. Está dando certo aí? Está dando certo aí? Parece com um pato d'água pessoal, de longe. Vamos ver aqui, vamos ver o que é. Estava muito enganchado, não era? Tira com um jeitinho aí para não machucar. Deu certo, olha. Deu certo, olha. Está tentando beliscar pessoal, é uma forma de estar se defendendo. Eu nunca tinha visto, mas eu acredito que deve ser um pato d'água né? Acho que faz isso que seja. Estava enganchado aí na rede de pesca pessoal. E o nosso amigo Nilton está de parabéns aí, por esse resgate né? Machucou não né? Machucou não. Está aí pessoal, hoje o nosso amigo Nilton salvou uma vida aqui. O pescador colocou a rede de pesca aqui e saiu. Acredito que ele deve vir mais tarde a olhar. E se a gente não tivesse aqui, talvez ela iria até morrer né Nilton? É, se eu morrer né. Deus coloca a gente na hora certa né? É. Vai soltar? Eu vou soltar a bichinha e vai espontar. Pronto. Ela mergulhou aí pessoal. Vai sair longe agora né Nilton? Pronto. Pois é pessoal, graças a Deus a gente chegamos aqui na hora certa para estar salvando esse pato d'água. Ele estava muito enganchado aqui na rede de pesca né? Inclusive está aqui a rede de pesca. Graças a Deus que a gente chegamos aqui na hora certa. E aí pessoal, o que é que vocês tem para falar aí? Da atitude aí do nosso amigo Nilton. Da atitude que ele teve aí de estar salvando esse pato. Com certeza se a gente não tivesse chegado aqui agora, as chances dele de sobreviver serão muito poucas. Porque o pescador, ele deixou a rede de pesca aqui e a gente estava lá embaixo. A gente viu quando ele chegou aqui, deixou a rede de pesca aqui e foi embora. Eu não sei se ele foi colocar mais lá para cima ou foi para casa. Também não conheço a pessoa. O nosso amigo Nilton, ele teve uma atitude muito ótima né Nilton? É salvar o bichinho né? Deixar o bichinho morrer lá com a folgada aí. Estava preso aí na rede. E é isso aí, vamos lá fora. Agora vamos sair né? Agora vamos sair né? É isso aí pessoal. Finalizando mais esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu Nilton. Valeu.